Como se curar aí no jogo Payday 2? Bom, primeiramente você vai escolher o modo aqui, eu vou pôr offline só para mostrar para vocês, escolha aqui a missão, tá? E clica aqui em aceitar, vai então carregar aqui os dados aí da missão, onde você pode aí estar escolhendo equipamento, nessa tela aqui ó, então você vai vir aqui em equipamentos, nessa tela, aqui ó, onde está vazio, você clica aqui, e aí você vai vir aqui em bolsa médica, tá? E aí você coloca aqui ó, equipar o equipamento, e agora ele está equipado aí, tem outras coisas também, como kit de primeiros socorros, você também pode aí estar utilizando, por exemplo, você vem aqui em equipar, eu vou equipar esse aqui mesmo, aí você dá um ESC aqui e dá um pronto, tá? E aí, o jogo então, ele vai começar, para você usar então isso aí dentro do jogo, é bem simples, basta você apertar aí, é, o botão G dentro do jogo, porém, eu não consigo usar aqui agora, porque eu estou com a vida cheia, então quando você tiver aí, é, com a vida mais baixa, então, então, você utiliza aí o botão G, que você vai se curar, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve, e até mais!